Apaguei suas fotos na galeria Voltei pra putaria, porque lá é meu lugar Acordei, disposto pra mais um dia Que hoje tem bailão e ela que eu vou encostar Então chama, amiga, rebola Desce até o chão Já que tá podendo, então aproveita Na meia meia, empina o bundão Então chama, amiga, rebola Desce até o chão Já que tá podendo, então aproveita Na meia meia, sempre no bundão Eu apaguei suas fotos da galeria Voltei pra putaria porque ela é meu lugar Acordei, disposto pra mais um dia Que hoje tem bailão e ela que eu vou encostar Então chama da amiga, rebola Desce até o chão, já que tá podendo Então aproveita, na meia meia empina o bundão Então chama da amiga, rebola Desce até o chão, já que tá podendo Então aproveita, na meia meia empina o bundão Então chama da amiga, rebola Desce até o chão, já que tá podendo Então aproveita, na meia meia Sempre no bundão DJ G de novo, porra Tchau Tchau